Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje eu estou aqui com esse Sony Vaio, ele está apresentando defeitos na tela dele, na imagem da tela dele do notebook O que acontece? O cliente trouxe esse notebook, falou que o problema era no cabo flat Já veio afirmando que o problema realmente era o cabo flat E aí eu pedi para ele deixar para a gente poder estar analisando, fiz a análise dele aqui e o problema não é cabo flat Eu vou ligar ele aqui, vou mostrar para vocês Deixa eu só pegar aqui, está um pouco bagunçado Vamos lá, liguei ali, pressionei o botão, ligou E está aí a forma que ele fica, é assim que fica o notebook O que acontece? No monitor externo ele está funcionando normalmente Porém, aqui na tela dele não funciona Deixa eu tentar mostrar para vocês, no monitor externo, não tinha nem preparado aqui Mas é jogo rápido Deixa eu só tirar essa tomada aqui Opa, não vai derrubar meus negócios Pessoal, aqui a primeira coisa que vem na cabeça da gente é que o problema é BGA Porque a gente já acha logo que o problema pode ser BGA Aqui eu vou ligar o cabo Deixa eu colocar aqui Beleza Vamos ver lá Monitor externo Vou ter que reiniciar ele de novo Vou desligar ele aqui Desliguei Ainda está ligado Esperar só as luzes apagarem Bom, e vou pressionar de novo o botão Pronto Olha só A tela aqui já brilhou Vamos ver a tela lá A tela lá também já está ok Está aí Então vou pressionar aqui Funcionando normalmente No monitor externo Porém aqui Está desse jeito Vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo com esse notebook Eu vou desligar ele Primeiramente Aproveitando aí enquanto ele está desligando Pedi para vocês se inscreverem aí no canal Pessoal Me ajude aí A chegar a minha meta de mil inscritos Eu acredito que quando esse vídeo for ao ar Ainda não vai ter atingido a meta Então me ajude aí a atingir os mil inscritos Basta você se inscrever aí Marcar o sininho Toda vez que eu postar um novo vídeo Vai estar saindo aí para vocês Ok, está aqui então Vou fazer o seguinte Vou mostrar para vocês Que o problema dele É na verdade Somente a tela Não é cabo flat Que o cliente havia falado Vou trocar aqui Aqui está meio bagunçado pessoal É assim mesmo Olha só Trouxe para cá Vem aqui Vamos encaixar ali Está aí Beleza Não vou nem arrumar bonitinho Porque essa tela aqui é só uma tela de teste Está aqui Já pus aí Vou ligar de novo O cabo dele Que eu já nem sei onde foi parar Está aqui o cabo É assim mesmo Quando a gente não faz cortes em vídeos Fica essa bagunça Mas é normal Aqui ó Está lá Vamos ligar agora Já ligou Deu vai lá Só esperar ele Entrar normalmente Está lá E está no monitor externo também Ok Então o problema aqui É único Exclusivamente A tela Do cliente Vai ter que ser trocada Beleza Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Se gostou Deixe seu like Se não gostou Pode deixar seu dislike Tá bom Mas volto a pedir Para poder se inscrever no canal Me ajudem aí pessoal Mil inscritos Vamos lá Está chegando Está bem próximo Tá bom Grande abraço Até o próximo vídeo